Olha só, Valdir Terence, é isso? Terence? Terence? Terence, Terence. Geralmente me chamam de Terence. Terence. É, Valdir Terence. Tudo bom, Valdir? Tudo ótimo e com você? Você é publicitário, cara? Cara, minha formação é publicitária. Publicitária. Chegou a trabalhar nessa área? Cheguei a trabalhar há sete anos. Sete anos. Em agências, mas eu trabalhei em Santa Catarina, em Florianópolis, eu morei lá por um tempo. Pô, foi dando muita grana, cara, por que você parou? Então, na verdade, eu meio que me enchi um pouco o saco, sabe, da publicidade e eu vi que eu estava meio deslocado naquele ambiente, apesar de gostar, né, da publicidade. É, não, é uma área dinâmica, gostosa, criativa, né? Exatamente, da área de comunicação. Comunicação. Mas eu acabei meio que querendo vir para São Paulo e aí aqui eu entrei num curso de atores. As pessoas fazem isso e aí o que acontece é isso, está vendo? Desvia totalmente a vida das pessoas. E você sabe que eu entrei no intuito de dar uma... tirar um pouco da inibição, né? Até para me ajudar a falar mais em público, fazer alguma apresentação de trabalho. Aí eu entrei no Newton Travesso, na escola Newton Travesso, e lá abriu portas, né? Desandou. Desandou. Desandou e não parei mais. Fazer um curso de teatro é sacanagem. Aí eu não parei mais. E aí você acabou entrando... Exatamente. Através do... Para o espetáculo. Exatamente. Através de lá eu tive as primeiras oportunidades dentro da área da produção. Eu comecei como assistente de produção, de baixo mesmo, em três grandes musicais do Jorge Tacla. Foi uma escola, assim, prática, né? Foi uma escola prática, eu aprendi muita coisa lá. Aquelas coisas que você faz nem que tem que pagar. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Essa sorte, enfim, porque é uma coisa também que eu estava me preparando para um outro viés, não para ah, eu quero ser produtor, quero ser produtor de show, de teatro, não. Mas foi acontecendo. E aí eu descobri, com o passar dos anos, que de fato a profissão que eu preciso exercer aqui é essa. É essa. Você se achou. Exatamente. Legal, né? E aí você começou a produzir coisas. Comecei a produzir, comecei como assistente, depois eu trabalhei como produtor executivo por algumas produtoras. E aí desde 2015 a 2015... Produtor executivo. Produtor executivo é aquele coitado que sai correndo atrás de tudo que a produção precisa. Isso. Desde a cadeira, que tem que ser com o pé de tal jeito, né? O Fábio sabe dessa história. Precisa de uma máquina de costura, que seja um modelo tal de 1940. Aí toca o produtor executivo sair atrás. E recebe muito não. E recebe muito não, né? Recebe muito não. Ele tem que ser muito persistente. Eu quero uma cortina dourada, com franjas, não sei o quê. Como dizem atualmente. Batei a 25 de março. Exatamente. Volta, não é essa. Você sabe que na questão da produção do teatro tem esse trabalho, né? Essa injuosidade no teatro. Mas desde 2014 eu abro a minha produtora, né? Ter esse entretenimento. E aí eu abro ela com o objetivo de tocar os projetos que eu já estava produzindo e que eu acredito, enfim, que tem a ver comigo e com o perfil de proposta que a gente quer na Terence. E desde 2015, final de 2015, início de 2016, eu decidi e falei comigo mesmo. Eu preciso entrar na área de shows. Produzir shows de música. Então a gente tem um VT aí, de um show que você vai produzir muito brevemente, muito próximo. A gente já está produzindo, né? Quer dizer, vai entrar em cartaz muito proximamente. Vamos ver quem é? Cadê o VT? Roda o VT. Roda o VT. Nada vai mudar o que aconteceu Se você não sabe quem não quer sou eu Foi por água abaixo o rolaço se desfez Não tem mais alento e nem segunda vez Vou me recomor, pegar meu coração Pra colher as flores em qualquer estação Já mudei os móveis do lugar De você não quero mais lembrar Que bravo me deixa andar Eu quero sair Preciso me encontrar Eu vou ser feliz Dancer de chorar O novo amor há de chegar Zélia Danca Maravilha, quando? Onde? Vai ser dia 17 de julho, uma terça-feira, no Teatro Porto Seguro Porto Seguro 17 de julho, terça-feira O show que chama O Lado Bom da Solidão É um show da Zélia, que é mais intimista É um show com uma formação para o teatro Então ela vem acompanhada do violão Vai ter alguma participação que ainda está na surpresa Mas é ela, voz e violão Voz e violão E é um show que ela já vem levando para algumas capitais Tem dado muito certo E ela bate um papo com o público É, estou na sala de casa e estou recebendo amigos Uma coisa mais intimista mesmo É, estou recebendo amigos Esse é um show bem legal Dia do Porto Seguro, dia 17 de julho 17 de julho, lá no Porto Seguro Às 21 horas Agora, vou te mostrar também mais duas fotos aí Sim Cadê as fotos? Vamos lá Para a gente ver o que o Valdir Terence está aprontando para esse braço Roda as fotos Roda as fotos Play Ah, eu conheço Eu conheço Peppa 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 Pig Nossa, isso é um sucesso com a criançada Espetacular, uma coisa Um fenômeno, né? Sim, sim Tem a Peppa e tem uma outra foto que tem os três aí Ah, que legal Os pepinhos Os pepinhas Você vai fazer um espetáculo também com a Peppa Pig? É, na verdade a produtora está trazendo a turnê oficial internacional da Peppa Pig 2 Ah, vem de fora? Vem de fora, é isso? Ela vem de fora Ela vem de fora O escritório que é detentor da marca da Peppa fica em Miami E essa turnê está sendo desenvolvida na Argentina Então eles estreiam na Argentina E a primeira cidade aqui no Brasil a receber vai ser São Paulo É Que a produtora está trazendo Vai ser no Teatro Jota Safra Jota Safra na Barra Funda Jota Safra estreia dia 21 de julho Sábado às 16 horas Domingo às 11h, 16 horas Até o dia 12 de agosto Ah, vai ser uma temporadinha São quatro semanas, né? Quatro finais de semana Nossa, isso vai arrebentar, cara Então, nós estamos bem confiantes Assim, o mais legal que é Oficial O Oficial O Oficial Que tem um monte de pecinhas piratas do Peppa Pig Assim como tem da Dora Aventureira Exatamente Você sabe, Atílio, que esse ramo Eu, agora começando a trabalhar um pouquinho com o infantil Conversando com os produtores que já trabalham há muito tempo É o ramo que mais sofre pirataria É verdade Dentro da cultura É difícil até a fiscalização desse tipo de coisa Mas você vai saber que tem um cara fazendo peppa Pig Lá na cidadezinha, não sei aonde Exatamente Eles, assim, deixam de arrecadar, né? Não é que perde, mas deixa de arrecadar muito Claro Muito dinheiro, né? Não, e aí, muitas vezes, a gente não pode nunca generalizar Mas muitas vezes são produções muito fracas Muito ruins, muito pobres Exatamente Mal cuidadas, às vezes Exatamente O detentor do Peppa Pig tem o maior cuidado O maior carinho com o trabalho Muitas vezes isso não acontece Sim E vem o trabalho desde de aplicação de marca Esse carinho, esse cuidado É exatamente isso Como aplica a marca Como expõe o logo Entendeu? Quem são os apoiadores que vão estar lá Eles têm todo esse cuidado Até figurinha no cenário Então é isso É um cuidado que é necessário Então o Peppa Pig vai ser quando? A partir de? Vai ser a partir do dia 21 de julho 21 de julho Acabou a Copa Próximo final de semana Estreia Peppa Pig no Teatro J. Safra As vendas já estão abertas Olha, eu acho que já é melhor Já ir comprando Não deixa pra última hora Não deixa pra última hora Senão o filho chora Vai estourar esse negócio É um musicalzinho É, ele é um... É aquela história História da Peppa Pig Mas aí agora Essa turnê Que eles estão chamando de Live 2 É Brincando de Ser Grande Brincando de Ser Grande Brincando de Ser Grande Então é Peppa Pig Brincando de Ser Grande Turnê internacional Lá no Teatro J. Safra Que é um belo teatro Belo teatro O pessoal lá do J. Safra Também é bem receptivo Eu tenho feito muita coisa No Teatro Porto Seguro Porque eu tenho uma parceria Muito boa Teatro J. Safra Teatro Gazeta Então tem alguns teatros Que eu tenho feito constantemente Projetos Terence.art.br É teu site, né? Exatamente Terence.art.br E o teu e-mail Valdir Arroba terence.art.br Todas as novidades estão lá Beleza Valdir Se tiver mais coisa Vem aí, hein? Tá bom Fala pro Fábio Ó, quero ir lá Tá ótimo Porque eu sempre chamo Ele nunca vem É de pra ele trazer as pessoas Obrigado, viu? Mais uma vez Pelo convite Boa sorte pra você Muito obrigado Obrigadão Não é nem nova carreira Já vem de algum tempo Muito obrigado Pelo convite Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir